Você é um macaquinho Eu estou, mas não é macaquinho, você é orça Alvesquinhos Ah, eu sou o do esquiletes? Não, eu sou o do esquiletes Só tenho a tia alveveta no alveveta no alveveta Vai ter tia alveveta no alveveta no alveveta? Sim, lá tem muita esquiletes Esquiletes a cegu Lá no alveveta no alveveta Você quer esquiletes no seu aniversário? Sim Tá bom E anda com o rabi O rabi balão Ele foi lá no alvo Ele foi lá no alvo Você não ficou com medo não? Eu não tô com medo Você vai ter que ir no médico? Descansar né papai? Que amanhã tem mais Aula? Aula Aula Aula